Seja bem-vindo ao meu mundo, meu amor O underground tá vivo, agressivo e sujo Poetas são abeldes natos, anjos caídos Mas imaginais que qualquer bandido solto Utopia e pé no chão de sobra Foda-se, direita boa e a esquerda retrógrada Deus criou fracos e fortes, mas o lance foi que Diabo inventou o app pra ver vãos Moralistas me chamam de suicida Eu vivo pra eternidade e eles vivem pra vida Um louco de consciência tranquila Só existem duas trilhas, loucura ou hipocrisia Não consigo ver ninguém como inimigo ainda Não encontrei alguém com altura pra ir suíça Carapuça, cê viu normal Crianças sempre levam tudo pro lado pessoal Não liga pro que eu tô falando Me deixa quieto aqui fumando Todos são apenas Devaneios répteanos